A Caixa inicia hoje o pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de julho. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, os primeiros a receber serão aqueles beneficiários com o número de identificação social, é número 1, eles recebem já nesta segunda-feira. O pagamento segue o cronograma até o dia 29 de julho, portanto recebe amanhã aqueles com o NIS Final 2 e assim por diante. No total, o governo federal vai repassar neste mês mais de 7 bilhões de reais. Mais de 18 bilhões de famílias serão beneficiadas. Lembrando que o Auxílio Brasil garante um pagamento mínimo de 400 reais a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, ou seja, com renda familiar per capita menor que 210 reais mensais. Para serem habilitadas, essas famílias têm que ter os dados atualizados junto ao cadastro único do governo federal nos últimos 24 meses. E a seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e ainda o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil. Renata. Tá certo Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.